Quem é Que lhe cobre de beijos Satisfaz teus desejos E que muito lhe quer Quem é Que esforços não mede Quando você lhe pede Uma coisa qualquer Quem é Que de você tem ciúmes Quem é Que lhe ouve os queixos Quem é Que lhe cobre de beijos Satisfaz teus desejos E que muito lhe quer Quem é Quem é Quem é Que lhe cobre de beijos Que lhe cobre de beijos Satisfaz teus desejos E que muito lhe quer Quem é Quem é Quem é Que lhe cobre de beijos Quem é Quem é Que lhe cobre de beijos Que lhe cobre de beijos Satisfaz teus desejos E que muito lhe quer E que muito lhe quer E que muito lhe quer